Escuta a minha ideia, vê se dá pra tu entender Esse é o golzinho verde, parece nave de T O mano Marcinho, esse mano é sangue bom E o Tchoke 22 já tá fazendo a união Golzinho verde, saborado, escuta o que eu vou falar A nave espacial, preste atenção no que eu vou falar Preste muita atenção, é a nave espacial Esse é o golzinho verde do Marcinho, leva pro espaço sideral Ah, fica na moral aí, seu otário Um som de outro mundo, deixa o Zalemão volar Golzinho verde do Marcinho, esse cara é meu chegado Escuta o que eu vou dizer, pra poder finalizar Golzinho verde de ET, o Tchoke faz corraxa 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 Você pediu e aí está Você pediu e aí está